Hoje eu vim falar de uma experiência de vida que eu tive em Ouro Preto, de transformar a visão sobre as pessoas que construíram a nossa cidade. Eu trouxe uma imagem, que é uma imagem aqui da Serra de Ouro Preto, que é o nosso grande patrimônio. Essa é uma vista geral da cidade de Ouro Preto, mostrando ao fundo o grande patrimônio que a gente tem aqui, que é o primeiro, eu falo Ouro Preto, tem várias camadas de patrimônio. E uma dessas principais camadas de patrimônio é o patrimônio geológico, é o ouro que está aqui na nossa Serra. E aí eu começo com uma pergunta que eu sempre faço nas palestras que a gente vai falar, porque todo mundo quer saber de como o ouro era tirado, mas antes a gente pergunta, o que você pensa? O que vem na sua cabeça quando você escuta a palavra ouro? Quando escuta a palavra ouro, o que vem na sua cabeça? Riqueza, abundância, sorte, todas as coisas de positividade. E eu vejo essa palavra ouro, ela traz muito mais significados. Em um certo momento da história do planeta, quando estava se formando ainda essa massa de rocha girando pelo espaço, ele foi bombardeado por partículas de ouro que vinham de explosão de supernovas, de estrelas de nêutrons, a coisas de bilhões de anos atrás. Isso caiu nas rochas do planeta, ficou durante o processo geológico todo e, em um certo momento, o ser humano começou a ter uma atração por esse metal. No início da história da humanidade, o ouro era tido como uma coisa ligada ao sagrado. A gente vê as pirâmides do Egito com aquela grande quantidade de ouro junto aos faraós, porque era uma coisa que estava ligada muito com a questão espiritual, com a questão de magia, de sorte. Então, o ouro era tido como um elemento que te trazia sorte. Era bom você ter esse elemento próximo ao seu corpo, que ele tinha ali certas propriedades, vamos dizer, metafísicas, espirituais e tal. Chega num certo momento que o ouro, além desse valor, ele começa a ter o valor também monetário. Aí a gente já está falando de uma história mais recente, que é quando começam as invasões aqui nos territórios da América em busca de metais preciosos. Acham Potossi, lá na Cordilheira dos Andes, e acham Ouro Preto. Ouro Preto e Potossi estão no mesmo alinhamento. Depois, se olharem no mapa, vão ver que os dois estão no mesmo alinhamento, por questões que eu não consigo explicar. Mas aí, quando encontram Ouro Preto, que era chamada a antiga Vila Rica, que aí começa toda a história desse ciclo do ouro na nossa região. Então, vamos buscar o ouro, já não mais a visão de ouro como um elemento ligado à espiritualidade. Aí o ouro já está um elemento ligado totalmente a esse modo que a gente vive hoje, que é um modo que o ouro tem valor financeiro, grande valor financeiro. Nessa época que eu estou falando, é por volta de 1700 que encontram os primeiros achados do ouro aqui, Ouro Preto. Então, o ouro tem essas várias facetas. Começa com uma faceta espiritual, passa a ter um valor econômico muito grande, principalmente na Revolução Industrial, no início do capitalismo, onde se cria o padrão ouro. O padrão ouro foi usado durante muito tempo como referência no mundo todo. Se media a riqueza de uma nação dependendo da quantidade de ouro que eles tinham no porão lá do banco central deles. Então, quanto mais ouro tinha um país, mais rico ele era. Então, o ouro passa a ter uma função eminentemente financeira. Também o ouro tem hoje para a gente um outro valor, que é o valor como elemento industrial. Quase todos esses aparelhos que a gente tem de tecnologia, telefones, smartphones, smart TVs, quase todos esses aparelhos vão usar o ouro como elemento para poder transmitir energia elétrica muito mais fácil e com pouca corrosão. Então, o ouro tem umas propriedades físicas que estão ligadas à sua forma molecular e tudo mais, que o colocam também como um grande elemento industrial. E boa parte do uso atual do ouro é para questões de tecnologia, para poder fazer esses circuitos, esses chips, essas coisas todas. E aí, de onde veio o ouro? Que é a segunda pergunta. De onde veio o ouro de ouro preto? O ouro de ouro preto veio da Serra de Ouro Preto, que é essa estrutura geológica que a gente tem emoldurando a cidade. E lá o ouro estava alojado nas rochas por bilhões de anos. Esse ouro, pelos processos geológicos de intemperismo, de erosão, esse ouro foi sendo arrastado para os rios ao longo de bilhões de anos. Esse ouro foi encontrado pela primeira vez pelos povos originários que estavam por aqui. Os indígenas que estavam por aqui, que andavam por esse território, sabiam muito bem que aqui tinha ouro. Porque o ouro tem esse brilho característico que parece muito com o sol. E os povos originários daqui, boa parte deles tem o sol como um grande elemento da natureza, até da espiritualidade e de composição da cosmovisão deles. Então, quando eles olhavam para o rio e lá no rio viam uma pedrinha que tinha o mesmo brilho do sol, eles achavam legal aquela pedra, achavam bacana, tinham daquelas pedras, caminhavam com essas pedras por aí, até que chegam os europeus e começam a ver essas pedras na mão deles. Eu falo, de onde veio essas pedras? Eles falaram, sobe o rio, lá em cima você vai encontrar uma formação, um marco geológico que a gente tem aqui no Ouro Preto, que é o Pico do Itacolomi. O Pico do Itacolomi, que é aquela formação característica que fica ao fundo da cidade, era o marco geográfico de onde estava o ouro. Achando esse pico, que é uma pedra com uma pedra menor do lado, que é Itapedra e Curumim, que vira Itacolomi, essa pedra menor com a pedra maior do lado. Então, esse era o referencial. Então, partem as entradas e as bandeiras procurando esse ouro. Então, vem uma turma subindo o Rio Doce, chegando no Rio Doce, eles chegam na cidade de Mariana, que fica logo abaixo aqui da cidade de Ouro Preto, descendo o rio. E chegando em Mariana, eles acham muita riqueza ali e por ali eles param. Bento Rodrigues, que é uma cidade, é um distrito que foi atacado recentemente pela minerácia predatória, é muito mais antigo do que aqui em Ouro Preto. Então, eles chegam lá e acham que tinham chegado no Eldorado. Enquanto vem uma turma subindo o Rio das Velhas, e aí, quando chega no topo dessa Serra de Ouro Preto, você chega no Morro São Sebastião, lá no alto, de lá eles avistam essa pedra falada pelos indígenas, e aí eles falam, agora nós encontramos a Vila Rica de Ouro Preto. E aí começa o processo de retirada desse ouro. Num primeiro momento, esse ouro era tirado no leito do rio, fácil, sem muita técnica, bastava ter paciência para ficar lá no fundo do rio, revirando esse cascalho, essas areias, que você pegava o ouro em pepitas, visível a olho nu. Só que veio muita gente para cá nesse momento, e, em 1711, Ouro Preto já estava parecendo uma Serra Pelada, que é um garimpo recente que nós lembramos bem das imagens, tem muita referência dele. Então, foi como aquilo ali, veio todo mundo para cá. Chegou a um certo ponto em que a Europa estava até impedindo os europeus de virem para cá, porque estava esvaziando lá Portugal. Todo mundo queria vir para cá porque o ouro está ligado à riqueza, então, fala, lá tem tanto ouro que é só chegar e pegar com a mão. Vem muita gente para cá. Rápido esse ouro vai se esgotar. Esgotando esse ouro, no rio, eles vão ter que começar a buscar o ouro que está alojado ainda dentro da montanha. E aí é nesse momento que eles começam a massificar a vinda para cá de negros e negras africanos, que já tinham muito conhecimento de ouro, de extração de ouro lá no continente africano. Antes de achar o ouro aqui nas Américas, o ouro que financiava o mundo, que rodava o mundo, saía da África. Principalmente dos países hoje que nós somos nomeados, Mali, Gana, Camarões, Benin. Dessa região, já tinham milhares de anos de experiência de extração de ouro lá. Além de extração de ouro, também tinham muitas técnicas para extração de sal. Em um certo momento da humanidade, o sal era muito mais valoroso do que o ouro, porque o sal fazia condição de você preparar alimentos e conseguir fazer grandes viagens, às vezes de meses, de anos, conservando o alimento, salgando a carne, por exemplo. Então, o sal tinha muito valor. E lá nessa região da África era uma região também produtora de sal. Tem o Mansa Musa, que foi um soberano lá dessa região do Mali, e que é tido como o ser humano mais rico da história do planeta por causa da grande quantidade de ouro que ele tinha nas suas terras e em suas posses lá, com muita mina de sal também. Então, esse africano, ele vem para cá porque o europeu, principalmente português, já conhecia que a África era chamada também de continente do ouro. Essa região de Mali, Gana, Benin, é chamada de costa da mina, costa do ouro. Então, o europeu já sabia bem. Então, quando ele vê que o ouro aqui em Ouro Preto já precisava de técnica, de tecnologia, de conhecimento para poder tirá-lo de dentro das rochas, eles começam a fazer esse traslado, essa importação, vamos dizer, de conhecimento. Uma pena que foi feita com esse processo desumano da escravização. eles iam lá, pegavam pessoas que tinham já esse conhecimento aprimorado ao longo de milênios, passado de geração por geração, e sequestravam essas pessoas e traziam o conhecimento dentro dos corpos delas. Eu lembro sempre do meu pai falando que a única coisa que você vai ter e que ninguém nunca vai tirar de você é o conhecimento, porque o resto de bens materiais vão te tirar. Você vai perder, você vai... O conhecimento não, ele vai ficar em você. Então, mesmo com todo esse sofrimento do processo de escravização, esses africanos que chegam aqui vão reconhecer a região, lembrando lá da formação do planeta, África e Brasil já estiveram conectados em um certo momento. A última vez foi na Pangeia, tipo, 250 milhões de anos atrás, era tudo um bloco só. E aí depois separa, cria o Oceano Atlântico entre os dois blocos, mas a geologia dos dois lados são muito parecidas, têm semelhanças. Então, quando eles chegam aqui do outro lado do Atlântico, eles começam a usar esse conhecimento deles para saber onde vão furar a serra para pegar o ouro que está lá dentro. No bairro onde eu nasci, que é o bairro São Cristóvão, que é esse primeiro conjunto de casas... Esse primeiro conjunto de casas aqui é o bairro São Cristóvão. Lá que eu nasci, literalmente. Eu nasci de parte normal, na casa da minha mãe, onde ela mora lá até hoje. Então, eu nasci dentro de uma mina de ouro e não sabia. Quando criança, andava por essas áreas da montanha, via aqueles buracos lá, entrava em muitos deles, passava muitos apertos, porque entrava sem iluminação, entrava com uma vela, com uma caixinha de fósforo, e aí a vela apagava lá dentro, você ia procurar o fósforo, os fósforos estão tudo úmidos, porque está suando lá dentro, você fica muito ofegante, e o fósforo não funcionava, você olhava para trás, cadê a saída? Então, eram situações de risco. chegava em casa, tomava uma repreensão dos nossos pais, falando, não vá lá. Lá é um lugar perigoso, lá é um lugar de sofrimento, lá os nossos antepassados foram totalmente explorados e tal, então, era um lugar que eles não gostavam que nós fôssemos. Então, foi passando o tempo, eu fui para a universidade, e, de lá, nós temos essa visão da serra. Então, eu comecei a estudar a história da mineração aqui no Preto e entender como que saiu tanto ouro, de onde que vinha tanto esse ouro. E aí, nesse estudo, nós vemos todas as tecnologias que foram empregadas para tirar o ouro de dentro da terra veio junto com esses africanos para cá. Então, todo o conhecimento e tecnologia aplicada para tirar o ouro de dentro da serra, nós temos, no bairro, mais de nove quilômetros de aquedutos, são canais escavados na rocha que transportam a água por quilômetros de distância, só usando a força da gravidade, para fazer o desmonte da rocha e para fazer a apuração do ouro. Tem um axioma africano que diz que não existe, não adianta você ter uma serra de ouro se você não tiver água, porque toda mineração do ouro precisa de água para poder fazer a separação dele. Então, eles vão construir essa rede de aquedutos, vão construir um sistema de mundéus, tudo isso ainda está bem preservado dentro do bairro, mesmo com a ocupação urbana, todo esse sistema, essa tecnologia orgânica que usava o que tinha disponível. E, além da técnica de desmontar a encosta para pegar o ouro lá dentro, toda a parte de apuração do ouro. nessas minas subterrâneas aqui de ouro preto, o ouro está em forma de partículas muito pequenas. Nós brincamos assim. Se a montanha fosse um bolo, o ouro é o açúcar do bolo. Você não vê, ele está ali dentro, e, para tirar ele lá, você vai ter que ter muita ciência, muito conhecimento. Esses africanos que vieram para cá, eles usavam plantas, algumas plantas, maracujá, jurubeba, que eles faziam um caldo com essa planta e jogavam junto na lama aurífera. Essas plantas tinham a propriedade de quebrar a tensão superficial da água, de fazer com que as partículas mais finas do ouro conseguissem descer para o fundo da bateia, que é um instrumento também que eles trazem como inovação tecnológica, e aí eles conseguem pegar o ouro extremamente fino que está dentro da rocha. Então, com esse conhecimento, tiraram daqui mais de mil toneladas de ouro dessa região, chamada... pelo ciclo do ouro, a região do ouro. Então, eles tiram mais de mil toneladas de ouro daqui, constroem toda a cidade, porque, onde você andar aqui em Ouro Preto, você vai ver trabalho realizado pelos povos negros. A Escola de Engenharia que eu me formei, a Escola de Minas, ela tem um símbolo que está espalhado em várias repúblicas, em vários espaços, que é o brasão da Escola de Minas, e embaixo dele está escrito com mente et malha, com a mente e o martelo. Então, eu sempre falo, quem estava segurando o martelo era um africano, era uma africana, porque todos os trabalhos da mineração eram feitos por eles. Então, essa mente que sabia tirar a origem da terra era também junto com esses negros e negras que vieram para cá. Então, eles não vieram para cá para trazer absolutamente força bruta, como muita gente falava quando eu era jovem. O negro só tem força bruta. Não, eles tinham muita ciência e muita tecnologia. As ferramentas que eles usavam para fazer as escavações, nós temos algumas amostras delas lá na mina do Veloso, eram feitas por eles mesmos, porque aqui nós estamos no quadrilato ferrífero, muito minério de ferro. Lá na África, eles já tinham dominado a tecnologia do ferro, da metalurgia do ferro há muito tempo, e eles também trazem para cá esse conhecimento. Então, falar em mineração e falar em metalurgia sem falar da importância do conhecimento aplicado aqui, trazido para cá pelos negros, é um apagamento que nós lutamos para poder acabar aqui em Ouro Preto e mostrar que todo o conhecimento, toda a tecnologia, toda a inteligência na extração do ouro, que é esse metal que fala de riqueza, que fala de prosperidade, que fala de positividade, tem a participação desses povos africanos. Então, esse é o mote da conversa que nós queríamos trazer para vocês aqui, mostrando que a ciência por trás da mineração do ouro e a metalurgia do quadrilato ferrífero, ela está intimamente ligada à presença dos povos negros aqui. E o legal de tudo isso é que todas essas estruturas estão aí na Serra de Ouro Preto. Pena que ela é pouco valorizada pelo trade turístico, pelos órgãos de patrimonialização. Nós temos seis galerias subterrâneas abertas à visitação. Em todas elas, você pode ver toda a técnica e toda a ciência para poder extrair o ouro de dentro da terra. Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado.